O que você achou que isso era? Os cabelos e as esmeraldas? E olha as esmeraldas caos! Então, é isso que você normalmente parece? Sim, isso é o real me. Ficou legal, hein? Hum? Onde você vai? Parece bom, não é? Aquele chocolate-chip-cream-sunday-sup-cream é a honra da cidade. O mundo todo pode vir tumbling, mas eles ainda irão para um sabor. Ei! O que são suas memórias? Ah, chocolate-chip-sunday-sup-cream! Você disse isso! Encontre-se, filho! Satisfação garantida! Se você não gostar, você ganha seu dinheiro. Ei! Oh, eu amo isso! Hum! 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 Ok? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Yeah! Woo! Yeah! Yeah! Go! Yeah! Woo! Woo! Feeling good! Whoa! Feeling good! Yeah! Woo! Go! How's that? 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 Hmm... Still no luck finding anyone who knows me. Don't worry about it. Maybe your memory will come back on its own. Remember anything yet? Hmm... Nope. Oh well. Sonic? Whoa! Mr. Monster Guy is back! So when the sun goes down, I turn into... this? Are you okay, Sonic? I'm fine. I just need to be careful who sees me like this. Sonic! Sonic, look! What is it? Oh, it's hopeless! The whole planet is split apart! We're doomed! Mr. Mr. Hey, Mr. Hey, don't cry! Uh... Ice cream! How about some more of this super tasty stuff? What good is ice cream at a time like this? Sonic? Your arm just stretched! Weird. But it could be useful! Oh! Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho, ho! Oh, ho, ho! Tchau, tchau. 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 Tchau.